Houve uma vez que o bombeiro vai ter ação e o trado de direitos vai ter ação, mas começaram a ter ação de uma forma proporcional, como o Bonaparte chega a ser aeropuerto. E foi necessário desistir. O que eu sou de, ultimamente, com a ser aeropuerto, é a meia-sar de cor que tem. Não é o de bem. E para o que nós fazemos é que havia um problema de comunicação, mas não é o que eu explico agora, e que há um empapimento mais sobre o que nós sempre avisa, que nós estamos dispostos para conversar, e nós vamos conversar em qualquer ocasião, que é vagabundo, e que há diferentes coisas que viram lá, e que há continuamente um estropamento. Se tem pessoas que estão mal informadas entre a dona, entre a dona, entre a dona, então, sem compreender o que é exatamente acontecendo. E elas passam em várias ocasiões, e em um dado momento, se nós chegamos a um ponto em que o João não se empapie com o outro mais, mas, em teoria, há um partido independente, com o juiz que agora é, que é intermediário. Então, o juiz tratou o caso, com o meio da voz de nós, que os funcionários estavam até em corte, e eu pedi minha presença na corte, mas bem corte, e eu aviso ao juiz que não tem nenhuma razão, ele foi bem confundida, porque nós estávamos em acordo instituindo, estávamos para o papo, o nosso papo com o outro, e avisa com o processo que está seguindo, de maneira que estava a palavra. Mas há um problema de comunicação, como é que agora é, que o seu negativo aviso, que a dona pensa, que agora é que o seu negativo aviso, não faz algo, então, se você quiser tirar a fonte, não estávamos em seguida. Não há problema de comunicação. E agora, com o nosso papo, quando explica, que não está em nenhum momento, em acordo, quando estávamos em stop, senão, quando estávamos com a estrutura, e o senhor apontou, apontou a vórem, que os salários foram roubados, mas ganham um par de, claro, melhoração da parte de placa, e o sistema vai melhorar também. Você tem antes 20 e pico rango, agora você tem 10 rango. Agora você cresce, você sabe, de antemano, não vai começar aqui, você tem tudo o que você tem cumprido com ele, e na boteca. Você vai harmonizar também, parecido com o que tem na best antiga, ou ex-antiga, em caso de Corsau, e também Holanda. Não tem o mesmo salário, não, logicamente, mas o mesmo sistema, o que está mais moderno. E também, o que eu quero brinca, é que não está somente, vai com os esquemas de placa, para avançarmos com uma condição, e uma claridade, e algo mais melhor, que você tem que estar aqui, com a energia. E isso é o que eu quero lograr. Também tem que ser importante, e nós temos várias ocasiões, a mim, com o senhor Rosa, e nós temos que discutir com o outro, e isso é discutir mais, pisar-se com mim contra mim, com mim contra você. Mas, em todo caso, sempre a nossa queda de comunicação, e uma forma harmoniosa, depois de cada batalha que nós temos. E eu quero que seja, é um apósito que nós temos, que nunca nos deixamos atrás, fora de trás do outro, porque nós temos que ir atrás do outro.